Fundada em 2001, a Cifal, companhia industrial de fixadores e afins limitada, tem o objetivo de se tornar referência na fabricação de fixadores. Para isto, a Cifal investiu em infraestrutura e tecnologia, se mudando em 2011 para sua nova sede, numa área total de 12 mil metros quadrados, consolidando uma produção que pode alcançar 200 toneladas por mês, em parafusos especiais, com destaque para a linha B7. Assim, a Cifal atende as grandes indústrias dos ramos de papel e celulose, petróleo e petroquímica, termelétricas, hidrelétricas, química, gases industriais, engenharia e construções, em um cenário econômico privilegiado, como o que vive hoje o Brasil. Através de uma equipe qualificada, a Cifal presta serviços de nacionalização, desenvolvimento e fabricação de elementos de fixação ou peças usinadas especiais, conforme normas, especificação, desenho ou amostra. Em sua linha de produtos, a empresa produz parafusos, porcas, arruelas, chumbadores, estojos, prisioneiros, barras roscadas e ainda materiais especiais, atendendo a qualquer necessidade. Os investimentos e a filosofia da Cifal refletem em seus produtos, que passam por um rigoroso controle de qualidade. Seu sistema de gestão é certificado pelo ISO 9001, comprovando o cuidado que a Cifal tem em se tornar uma grande empresa, através da satisfação total de seus clientes, atendendo o mercado com eficiência e pontualidade, oferecendo produtos com qualidade e credibilidade. Acreditando que bons negócios se constroem com comprometimento e dedicação, investindo na valorização da nossa gente e no desenvolvimento do nosso país, a Cifal acredita que o crescimento dos nossos clientes e parceiros é o melhor caminho para o sucesso. Cifal. Qualidade em fixadores.